Eu já tô recuperando o tempo perdido Aham, tô vendo Tá solteira? Que seja o ânimo, você tá aqui porque eu tô solteira Gente, agavei demais, gente E aí agora ela quer ficar comigo? Agora eu também não quero ficar com ela não, hein? É, eu fui azarar ela, ela não me quis É assim, tá vendo, gente? Não fali não O jogo virou Exatamente, não fali não, porque depois você vai querer correr atrás E às vezes não dá mais certo É... Mas eu continuo te amando Eu também, amiga, eu tô muito feliz de você estar aqui Ai, obrigada Quando que a Rebeca aconteceu, assim? Cara, olha, foi muito louco a forma que aconteceu Porque eu não esperava realmente que fosse acontecer da forma que aconteceu Tipo, eu gravei uma música que a Ludmilla me deu de presente brincando Até a gente se gastava, tipo, a gente... A do Bucetão, né? A do Bucetão Cai de boca Essa é uma das minhas músicas preferidas da vida Não, então, essa música que você começou a cantar, tipo, nos lugares das festas Você subia no palco e mandava os outros cantar a música, não foi? Foi Na festa do Kevinho Assim, ó, gente, eu preciso contar essa história Você tava nesse dia da festa do Kevinho? Não, ela fez vídeo maravilhosa Não, eu tenho um vídeo Simplesmente o Pissirico tava tocando Eu amo, Março Veto, beijo Tava tocando lá Te amo Daí, eu tava de... 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 Como é que é o nome? Gropt Não, de sutiã Eu tava de sutiã Por baixo do casaco Só que tava um calor da porra Eu já tinha tomado umas 70 garrafas de gin Subi Quando eu subi Ele deixou eu subir, né? Quando eu subi Eu peguei e falei assim Me dá o microfone aí que eu vou cantar No aniversário do Kevinho Louca! E aí eu peguei e falei assim Eu vou cantar uma música aqui Pra ensinar o Kevinho a fazer hit Kevinho, no aniversário Eu tenho esse vídeo, gente Pelo amor de Deus Pra ensinar o Kevin a fazer hit Kevinho Eu decidi E eu ainda falei assim Kevinho, você acha que você faz hit? Quem faz hit é isso aqui, ó Cai de boca no meu bucetão Aí a banda do Márcio Vitor começou Tentando tocar Oh, eu amo essa música Eu tenho uma história de amor muito grande Vai, continua A Ludmilla que te deu ela? Sim E aí a gente canta Eu cantei, gravei a música no estúdio Aí eu comecei a ensaiar, né? Pra botar a voz Antes de gravar no estúdio E aí minha mãe, você vai cantar isso? Eu vou Tem certeza? Aí eu vou Só que tipo, na época O podcast Era conhecido Como botar várias músicas E as pessoas escutarem E isso acontecia muito Nas favelas Vários DJs faziam DJ Renan da Penha DJ Zé Bino Puxinha Quaresma Tipo, vários DJs E aí eu Na época eu tava Começando a ter contato Com esses DJs E eu falei assim Pô, bota minha música Bota minha música aí Aí, na época Ninguém queria reproduzir minha música E aí o único que Eu queria produzir Era o DJ Zebrinha E aí ele produziu a música Ele falou Você pode botar no meu site Mixado? Eu falei Pode Aí botou a música Só que tipo Tava uma grudada da outra As pessoas queriam Uma música separada E aí tipo Quatorze músicas As pessoas queriam A minha música E aí quando ele soltou A minha música Explodiu Aí todo mundo começou A pedir meu show Falei Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que eu vou fazer show? Tipo, eu não sabia Porque eu era passista Aham E eu só dançava no salgueiro Não me comunicava com as pessoas E você tinha quantos anos? Tinha 20 20 Tinha, é, 20 E aí Minha filha Eu só sei que Tipo assim Como eu vou fazer um show? Ah, eu fui atrás da Ludmilla Falei assim Ah, você vai ter que me ensinar Como é que eu vou montar um reportório Porque eu não só tenho uma música? Você e a Ludmilla são amigas? Sempre foram amigas? Hoje, atualmente não A gente não se fala Mas o respeito é Gratidão Existe e Mas assim Cada um no seu canto E tá tudo bem Mas o que que aconteceu? Eu não vi Vocês brigaram? Não Meio que brigou Acho que meio que desentendeu, sabe? Mas por causa de quê? Ai, gente A Gabi Não, amiga Porque eu gosto de entender E aqui, tipo Tinha que falar real? Nem eu sei O que aconteceu Real Mas tá tudo bem Cada um no seu canto Ela tá fazendo sucesso dela Eu tô caminhando E tá tudo bem E naquela época Eu não sabia fazer o show, sabe? E aí eu fui pedir ajuda Tipo, help O que que eu vou cantar? Só tem uma música E tipo Foi ela que tinha te dado Essa do Do bucetão, né? Sim, mas eu cantei Tipo Sacanagem Tipo, não sabia Que ia Bombar, estourar, sabe? Na época Ela tava escrevendo Muita música Tipo, estaria Tipo, ela não podia cantar E aí ela me deu Escreveu música Pra outras pessoas também Escreveu música Pra Valesca Pra Amazone Fez música Com o Renan da Penha Na época E bombou A música E aí eu comecei A fazer show Com uma música só E aí comecei a cantar Como que era isso? Ah, eu montei Um repertóriozinho Na época Eu falei assim Ai, gente Eu preciso de balé Porque eu não quero cantar Sozinha No palco Nunca cantei Meu primeiro show Foi no Rei do Bacalhau Já fui Bom Foi o primeiro show Na Lapa, não é? Que eu fiz Não, menina Lá na Vida da Brasil Então eu errei Aonde que você foi Lá na Lapa? Eu acho que era isso Rei do Bacalhau Acho que tem Rei do Bacalhau É lá na Vida da Brasil Onde todos os MCs iniciantes Fazem show E aí eu montei Um repertóriozinho Com 12 músicas De músicas De outros artistas Incluindo meu repertório E aí eu cantava Cade de Boca Duas vezes No repertório E aí depois disso Eu comecei a fazer E aí nesse repertório Tinha música De outros artistas, né? Tinha Tinha a música Da Anitta Tinha a música Do Kevin Criss Na época Porque vários MCs Também estouraram Naquela época Tinha a música Do Rouge Tipo Foi em 2018 Que estourou a música E aí eu comecei A colocar várias músicas De sucesso Pra até, né? Tipo Aguentar o baile O baile ficar bom E antes disso O Renan me chamou Pra ir cantar No Baile da Gaiola Pra mais de 30 mil pessoas Eu só tinha uma música E todo mundo sabia Cantar minha música Eu fiquei assim Oh my God Todo mundo sabe Cantar a música E depois disso Começou a surgir Vários shows Fiz meu primeiro show Lá no Rei do Bacalhau Aí comecei A fazer mais músicas Aí a segunda música Foi Costa de Xereca Gosto também Que aí tem Costa de Rebeca Né? Porque a gente tem que fazer Um light Pra também tocar nas rádios E quem te Empresaria Empresariava Na época Era Camila Fialli Ai, amo E aí depois É... Lancei Costa de Xereca Depois Ao São 250 Aí depois Vídeo de Desjogo Aí começou Depois ao 150 Foi o Divisor de Águas Também Que aí começou a bombar Bastante porque Era uma música Que não tinha palavrão E aí Poderia circular Em vários outros lugares Como que é isso? Música com palavrão O que que acontece? Assim, limita O quê? Meu sonho é cantar Palavrão em todos os lugares Mas infelizmente Né? É o Brasil Mas limita no quê? Assim, por exemplo Ir numa televisão É Nos contratantes Não contratantes Porque no show Canto o que eu quiser Mas agora na televisão Fazer revista Essas coisas assim Tipo, ai Cantar palavrão Pra as pessoas Isso é uma coisa feia Mas é engraçado Que lá nos Estados Unidos, né? Ninguém fala nada Então eu tava Desse dia Escutando a música Nas rádios E toca Músicas em inglês Palavrão Só que eu acho que Eslu e Taylor É porque Bota qualquer música E tipo Não, mas vários rappers Mas por si Na rádio eu falei Como assim? E todo mundo canta E todo mundo canta E vai pra televisão Se você parar pra ver as letras Olha, é absurdo É mais absurdo Do que o normal Que a gente canta Não é um absurdo Tipo, ai, oh my god Tipo, uma coisa assim De outro mundo Mas é muito Explícito, sabe? E realmente Tem essa resistência Aqui no Brasil Não toca na rádio Bota o pi O programa de TV Você tem que mudar a letra E é papado, menina Mas a gente tem que Andar conforme a música Não toca na rádio Obrigado.